Como é que é pessoal, daqui que fala é o resto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, destas estes aqui para um vídeo de MLG, e já, por isso, desde já deixo o vosso aqui favorito, porque eu vou aqui tentar fazer destas cenas aqui gigantes, como vocês podem estar a ver, e já, é mesmo grande, este vídeo eu vou fazer sem som, pessoal, porque isto faz tipo uma montagem épica, eu vou tentar fazer aqui uma montagem boa, não sei, vou tentar, pessoal, então desde já deixo o vosso aqui favorito, desde já, vejam só esta capa que eu comprei, pessoal, comprei ontem, eu acho ela muito épica, porque eu gostava de meter uma capa, e pronto, vocês podem ver que ela é muito bonita, vocês estão a ver, não é, é uma capa bonita, eu gosto, mas pronto, então, e para quem quer saber custou 7,80 e tal, não sei, então desde já deixo o vosso aqui favorito, e já voltamos, até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí FAT BOY